Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou responder a pergunta que eu recebi referente a um erro na máquina de costura SQ-9100. Eu recebi num comentário de um vídeo passado, uma mensagem que a cliente estava com a máquina dando E5 na tela da máquina. O que é o E5? É este erro aqui, vou mostrar para vocês na tela, onde você aperta no start da máquina e ela fica piscando. E5. O que é este defeito do E5? A cliente nem conseguiu costurar com a máquina porque ela não estava conseguindo nem carregar a bobina. Este erro está relacionado à bobina. Então, agora o que a gente vai mostrar para vocês? O que ela está fazendo na casa dela, aonde está o erro e o que você deve fazer. Quando você vai começar a costurar com a máquina, um dos primeiros passos é colocar uma linha para encher a bobina. Então, vamos mostrar para vocês. Aqui tem a sacolinha da máquina, a bolsinha com seus acessórios. A gente vai pegar uma bobina nova, que seria para encher de linha. A gente coloca aqui a cliente na sua casa, ela colocou o pedal na máquina, ela fez tudo, ela colocou a linha para encher aqui. E ela está vindo no start da máquina e pressionando. E a máquina fica dando essa mensagem e ela não consegue sair do zero com a sua máquina. Ela não consegue nem encher a bobina. Gente, é um erro muito simples que vocês vão achar até engraçado de ver. Quando a máquina está com o seu pedal plugado na máquina, ela identifica que ela está com o pedal conectado. Se você aperta no start com o pedal conectado, ela vai dar E5. É um erro bem simples. Já teve essa pergunta por outras pessoas. Esse erro é um erro bem simples. Tem a página do manual lá, onde aponta todos os erros, todas as causas, todos os motivos. Vou estar mostrando para vocês aqui na página do manual, para vocês poderem ter acesso aí no seu manual. Aqui eu peguei o manual da máquina. Como vocês sabem, a Brother manda um manual em português, que é uma coisa muito interessante, é muito importante. Temos o manual em português. Aqui nós temos todas as informações da máquina. E aqui nas últimas páginas, vou mostrar para vocês. Temos os erros. Desde o erro E1, que é o primeiro, até o E6 lá embaixo. E essa máquina está dando E5. Tá? Então ele já mostra ali, ó. O botão de start e stop foi pressionado, enquanto o pedal estava conectado. É um erro bem simples, que a cliente não está podendo usar a sua máquina, porque ela acha que está com defeito. Então, desconectei o plugue e o pedal. Automaticamente a placa da máquina já sabe que ele está fora, porque ele não está mais plugado. E eu vou apertar para encher, ó. E ela já começou a girar para encher. Mas se eu vier aqui atrás da máquina, plugar o pedal e pressionar, ela já vai me mostrar que está com erro. Mas, se eu vir no pedal da máquina, eu consigo encher, ó. Eu estou no pedal, ó. Aperto o pedal, está girando. Então, sempre que a máquina estiver com o seu pedal conectado, você tem que usar sempre a opção do pedal. Se você quer usar a opção do start e stop, você deve tirar o conector para poder usar a função do start e stop. Eu até acho que a Brother deveria ter deixado, mesmo o pedal conectado, você escolher ou acelerar ou usar o botão, né. Não sei o que vocês acham, mas infelizmente o projeto é assim. Com o pedal conectado, esse botão não funciona. E com o pedal conectado, só vai funcionar o pedal. Então, se você quiser usar o start e stop, tem que remover. Então, eu acho até que seria interessante se a Brother tivesse feito de uma maneira que, mesmo conectado, você pudesse optar na hora ali, sem ter que desconectar ou conectar de novo, né. Mas é assim, tá, pessoal. Espero que essa dica possa ter te ajudado. Se você tem alguma dúvida sobre a sua máquina, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar gravando para vocês. E muito obrigado e até o próximo vídeo.